A gente precisa ficar claro que uma coisa é transtorno de aprendizagem, outra coisa é dificuldade de aprendizagem, certo? Vamos deixar isso claro. Dificuldade de aprendizagem é algo, é um obstáculo que está fazendo a criança não aprender, mas é algo momentâneo que pode estar relacionado com um evento psicológico, com algo que pode estar impedindo a criança de aprender, uma abordagem de ensino que pode não estar sendo eficiente. Então, uma dificuldade de aprendizagem é algo que vai passar desde que aquilo que está atrapalhando seja efetivamente corrigido. Então, se é uma abordagem de ensino ineficiente, se eu passar a adotar uma abordagem de ensino eficiente, aquilo resolve e tudo mais, né? Ela tende a passar. Agora, um transtorno de aprendizagem verbal é um comprometimento neurológico que prejudica o desenvolvimento intelectual e sensorial da criança e na alfabetização vai afetar áreas específicas de leitura e de escrita.